A gente convidou o Henrique, que fez essa aula aqui com a gente no Solar pela EduMais em 2019, para contar um pouco o que foi essa experiência dessa aula para ele e como foram os dois anos seguintes, o que ele vivenciou, o que ele aplicou para esses dois anos seguintes após a escola. Com você. Enfim, mas como eu estava dizendo, primeiro momento era algo chato, mas a obrigação que eu tinha que fazer, e isso era um geral, sabe? A turma toda era exatamente a mesma ideia. No entanto, com o tempo que foi passando, eu fui conseguindo entender um pouco melhor como acontece o porquê de eu estar na aula. E hoje, eu vim aqui dois anos depois, cara, dois anos depois, eu consigo entender melhor, sabe? E eu acho legal eu estar aqui falando com vocês porque sempre quando alguma pessoa mais de idade fala para a gente, ah, escola, vocês vão sentir saudade. É sempre um pouco do mesmo, então eu imagino que seja chato, eu vi isso toda hora, eu achava chato. Mas uma pessoa, cara, eu tenho 20 anos, dois anos que eu saí da escola. Então, eu falando isso, eu imagino que seja um pouco assim. Cara, beleza, talvez a gente aqui não esteja mentindo. Porque é uma verdade, cara, eu sinto falta e eu imagino que vocês vão sentir falta porque quando vocês saem daqui desse ambiente, é uma responsabilidade grande que chega e aí meio que o mundo começa a funcionar de verdade. Então, de início, eu acho que isso é uma coisa que eu gostava da aula. Depois, no meio do ano, eu comecei a perceber isso. Que na aula de empreendedorismo, a gente era tratado de fato para o mundo, né? Nas aulas normais de história, o professor acha que é muito... Pega a tua mãozinha e vai te levando e vai te preparando para a faculdade. Só que, cara, às vezes você não quer fazer faculdade. Às vezes você precisa trabalhar. Às vezes você quer fazer os dois. Então, essa responsabilidade é algo que aqui na aula do empreendedorismo e entrar no mercado de trabalho e tudo mais, é diferente, sabe? Todo jeito que você é tratado é diferente e isso faz uma diferença na frente. Hoje eu estou percebendo isso. E logo também, quando vocês saírem e terminarem a escola, vocês também irão perceber, tá? E agora um pouco do que eu consegui aprender na aula. Acho que seria legal falar. Eu sou uma pessoa muito tímida. Sou ou era. E eu era horrível para falar em público. Então, foi uma das coisas que eu consegui aprimorar na aula e hoje eu consigo falar em público. Bem melhor. Ainda não estou assim no meu ápice. Posso melhorar. Mas foi um... Eu aprimorei bastante essa característica, essa habilidade. Que faz diferença. Na frente... Hoje talvez não faça tanta diferença, mas lá na frente com certeza vai fazer para todos vocês. Consegui também aprender a ser direto. Eu lembro de uma atividade com o Roberto, que era convencer uma pessoa em 60 segundos a colocar dinheiro na sua empresa, a comprar a sua ideia. E é algo que faz diferença, porque você não tem muito tempo hoje em dia para falar com as pessoas. Então, no seu mercado de trabalho, ou você está vendendo alguma coisa, você vai precisar ser rápido e ir direto ao ponto com a pessoa. Deixa eu ver mais uma habilidade que eu consegui. Cara, metas. Metas é algo que... Eu não fazia metas, eu não tinha metas. Eu só vivia. Porque na escola, para mim, era isso. Só viver, porque parece que nunca vai acabar. Então, só vivi. E aí, na aula de empreendedorismo, eu pensei mais um pouco à frente. Então, consegui projetar o meu futuro e ter metas. E acho que metas é o mais importante para vocês, para a gente, jovens. Para a gente ter um caminho, sabe? Não ficar meio perdido. E isso, pelo menos, eu vejo que vocês têm. Todo mundo falou que quer entrar para a faculdade, que já está quase certo o que quer fazer. Então, é super legal ver isso de vocês, sabe? Metas. Que vai fazer uma diferença enorme na frente. E tudo isso que eu aprendi na aula, sabe? Vocês podem pensar... Tá, e aí? O que você está usando? Cara, passaram dois anos. Vocês sabem, foram dois anos, assim, atípicos. Sabe? Dois anos estranhos. Então, tudo mudou, sabe? Até sobre a faculdade. Pelo menos, onde eu estudo? Eu estou estudando na UERJ, né? Estou estudando Engenharia Mecânica na UERJ. E tudo online. Então, cara, vocês também estão tendo aula online. Alguns em casa, alguns aqui. Então, é muito diferente. Então, querendo ou não, eu tive que me adaptar também a tudo isso. Assim como vocês estiverem. Então, vocês sabem como é. Mas... Uma coisa legal que eu vejo aqui na aula de empreendedorismo que vocês tiverem, até aqui na de mercado de trabalho, é que vocês vão aprender... Vocês aprendem sobre essa de se adaptar. Então, vocês já estão cientes de como é que vai funcionar. E a questão do mercado de trabalho, eu não estou trabalhando agora por opção, mas é importante eu falar isso, mesmo que seja meio irrelevante, porque não significa que vocês irão utilizar isso no trabalho. Então, mesmo que a aula seja sobre mercado de trabalho, e você pense, ah, eu não vou participar, eu não quero trabalhar, então eu não estou indo para a aula. Não, nem sempre, cara. Nem sempre. Tudo que eu aprendi, eu uso mais comigo. É para a minha pessoa, sabe? Eu tive uma semana de aula e eu consegui socializar com as pessoas, mesmo eu sendo tímido, por conta de tudo que eu aprendi aqui. Tudo ser eu, sair um pouco da minha zona de conforto. Eu estar aqui hoje, eu sair um pouco da minha zona de conforto, coisas que eu não faria há um tempo atrás, e que eu consegui desenvolver com a aula de empreendedorismo e entrada no mercado de trabalho. Então, isso é como eu uso hoje, no meu dia a dia. Eu consigo me comunicar melhor, eu consigo falar melhor, minha dicção é melhor. Eu me sinto mais à vontade se eu quiser apresentar um trabalho, coisa que antigamente era impossível para mim, de verdade. Eu lembro que eu chorava quando eu tinha que falar em público, porque eu não conseguia. Entende? E, assim, para vocês, de verdade, eu já estou no fórum, mas eu entendo na cabeça como é desafiador perceber tudo isso. E mais uma pessoa falando isso, óbvio. Mas se eu pudesse voltar, se eu pudesse voltar lá para 2019, antes da pandemia, antes de tudo, e eu encontrasse com o Henrique, de 2019, e eu pudesse assistir todas as aulas de novo, de empreendedorismo, vamos supor, num mundo paralelo assim, eu pudesse assistir tudo de novo, com a minha cabeça hoje, o meu jeito de pensar. Eu assistiria tudo de novo, mas dessa vez eu focaria mais, porque eu lembro que eu não foquei tanto, eu confesso que eu era muito preguiçoso, e eu pensava sempre assim, ai, meu Deus, de novo. Então, assim, eu focaria mais, porque mesmo focando pouco, eu vi o quão impactante foi na minha vida todos esses aprendizados. Então, eu fico pensando, e se eu focasse mais, sabe? Era uma lona difícil, o Roberto tinha que ficar toda hora me incentivando, me puxando para participar das aulas, e, então, eu mudaria isso, eu mudaria isso. E, para vocês também, vocês estão no terceiro ano do ensino médio, cara, a gente está no mês 9, se eu não me engano, então, assim, três meses para acabar o ano. Uma coisa que eu pensava era, eu estou aqui na aula, vocês estão aqui na aula, então, eu acho que, como vocês já estão aqui, o que vale é vocês aproveitarem cada momento, isso vai, hoje, hoje, pode ser um nada, ai, meu Deus, mas, não, na hora da frente, vocês vão sentir uma diferença, vocês falam, putz, eu aprendi isso, ou então, putz, eu lembro disso, poderia ter focado mais. Mas, enfim, uma coisa legal também, assim, o tempo a gente perde, cara, o tempo a gente não consegue ter de volta, se a gente perder uns 10 reais, daqui a um ano, a gente, não, calma, dois dias a gente arruma de novo. Já o tempo não, cara, o tempo você não consegue ter de volta. Então, já que vocês estão aqui, cada um de vocês aqui online, vocês aí na sala, já que vocês estão aqui, eu recomendo, assim, aproveitem, a cada momento, que daqui a pouco, dois meses, daqui a dois meses, três meses, vocês vão estar lá no teatro, jogando chapéu, vai ter a fotinha de vocês ali, e aí acabou, e aí, tipo, não vai voltar, sabe, não vai ter mais ninguém ajudando vocês, assim, vai ter o pessoal ajudando, mas não vai ter aquele mesmo apoio, sabe, ainda mais agora, do jeito que está tudo difícil, vocês saírem assim, de repente, vai ser, tipo, uma bomba de responsabilidade. Então, eu aconselho vocês a fazerem metas, acho que se eu pudesse dar um conselho para vocês, é isso. Façam suas metas, aproveitem o tempo, tá, aproveitem essas aulas, não só de empreendedorismo, mas também, das matérias de manhã, ou qualquer outra coisa, sabe, aproveitem esse tempo, que está acabando, três meses, e, cara, eu posso, eu posso, eu posso apostar com vocês, que daqui a um tempo, daqui a dois anos, você vai ficar falando, putz, meu Henrique tinha razão, eu posso apostar com vocês, eu posso apostar. E, é isso, cara, se tiver alguma dúvida, alguém, qualquer coisa, faculdade, também, eu estou fazendo, então, podem falar comigo, eu estou sempre online, ou até agora, eu estou agora, eu estou aqui, se tiver alguma dúvida, pode digitar no chat. Aproveitando aqui, então, primeiro, alô, alô Wesley, ele está fazendo engenharia mecânica, não sei se você pegou essa parte, mas eu vou lembrar para você. Então, pessoal, agora é a oportunidade de vocês fazerem perguntas, eu Henrique, do que vocês quiserem saber, seja da aula, seja após a aula, seja de faculdade, seja de tempo de trabalho. Eu vou fazer a primeira pergunta, só para abrir aqui o campo, enquanto vocês pensam na pergunta de vocês. Me diz, Henrique, uma diferença que você percebeu, entre, aprender, o ambiente de aprendizado, no colégio, e o ambiente de aprendizado, na faculdade, e isso, pelo menos, uma diferença de como é aprender no colégio, e aprender na faculdade. Tá bom. Tá, então, no colégio, devem ser 15 pessoas aqui na sala, 15 pessoas. então, o professor consegue ter uma atenção em cada um de vocês. O professor, eu não entendi ele, consegue ir na tua mesa, te ajudar, parar, repetir, voltar a matéria com vocês. Tranquilo, porque, como eu falei, pouca pessoa. Já na faculdade, não é bem assim, né, na faculdade, eu só fui uma semana, por causa da pandemia, mas, a minha sala tinha, acho que, 50 alunos, 50 alunos. E, o nível, o nível de aprendizado é diferente, porque, um veio da escola pública, o outro veio da, da, sei lá, do colégio elite. Então, tem coisa que um entende, o outro não. E, muitas das vezes, o professor não vai voltar, porque é uma matéria muito antiga. Então, esse privilégio de ter o professor ali, explicando para você, ou então, até mesmo o professor voltando a matéria toda, puxando a tua mão, o professor te incentivando, falando, vamos prestar atenção. É algo que na faculdade não vai ter. Se você não prestar atenção, tu não vai assistir, não vai ter nenhum professor perguntando, putz, cadê o Henrique que não está na aula? Ou então, se você ficar no celular, não vai ter nenhum professor falando, sai do celular, presta atenção. Não, é você, você e você. Sabe? Então, como eu falei, responsabilidade. Você caminha com a sua própria perna, você corre atrás, você, tem que assistir horas, você decide se você vai para a aula ou não, é tudo com você, não tem ninguém puxando a sua mãozinha como na escola. Maravilha. E aí, pessoal? Henrique, Caio, Carine, Thaís, Wesley, Elana também, se tiver conseguido acompanhar. Qual pergunta vocês têm para o Henrique? É vocês amanhã. Diga, Henrique. Pode passar. Tem mais aí ali também. Tem oito pessoas. Não, tem um copo de face, Tietchan. A gente tem que dar uma pessoa de prontas. E o Henrique dizendo que o Henrique dele acaba. Não tem. Diga. Face, o Henrique, o Henrique. Você conseguiu passar ele primeiro? Sim. 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 E assim, sobre o vestibular. Já falando aqui para todo mundo. A UERJ é bem mais simples do que o Enem. Porque o Enem é muito massivo. O Enem são 180 perguntas. E a UERJ são, se eu não me engano, 60. E depois uma redação é prova específica. Vocês vão fazer esse ano? Esse ano a UERJ vai ter uma prova de novo. Uma prova só. Porque normalmente são três. Então a UERJ vai fazer uma, que é bem mais fácil, com todo respeito. A prova. Mas sim, eu consegui de primeira. E não é um bicho de sete cabeleiras. mas comparado ao Enem. Entendeu? Mas, recomendo. Uma faculdade boa. Ainda mais a doutrologia. Tipo, vale muito a pena. Realmente é muito boa também da referência do treino. Eu não fiz, mas eu já tive contato lá. E outra coisa que eu acho que fico de referência para vocês é, às vezes parece que tudo, por a gente não conhecer, se precisar do vestibular, parece que vai ser tudo desconhecido, difícil, complicado. Então, pode. Não, pode. Eu acho que vai é mais ou mais. Exato. Não precisa ser esse lugar do medo, entendeu? Vocês têm o suficiente para passar, se assim vocês dedicarem. É aquela coisa, não vai ter pronto. Mas, tenham certeza de que vocês são capazes de passar. Tenham certeza de que vocês são capazes de passar. Sim. mesmo a... O que vocês estão botando? Pode? Não, calma. Exato. Nada disso. Deixa eu responder. Como se eu for... Ele é muito inteligente, exatamente. Não, calma. Sendo sincero, sendo sincero com vocês, minha câmera travou, mas tudo bem. Como eu estava falando, no ensino médio, eu era uma pessoa que eu era muito desligada. No terceiro ano, principalmente, eu desliguei. Desliguei. Então, eu não foquei, porque, assim, sendo sincero, eu... Como eu posso falar isso? Calma. Na escola, cara, na escola, é simples para algumas pessoas. Então, eu estava em uma zona de conforto horrível na escola, porque eu não estudava e tirava, sei lá, sete, seis, que era média para passar. Então, eu ficava confortável, sabe? E, por isso, eu não estudei, não dei muita importância para a escola. para o vestibular. E eu queria, eu queria muito entrar para o FRJ, a Federal, mas eu não consegui, porque a minha nota não foi insuficiente, porque eu não estudei. Inclusive, na UERJ também, eu tinha uma prova de física específica. E, cara, eu sofri, porque, assim, eu achei muito difícil, porque eu não estudei, eu só estudei matemática. E, como eu tirava seis, sete em física na escola, eu fiquei, tá de boa, tranquilo. Acabei, como posso falar, não dei tanta importância. e eu, putz, tomei uma porrada na prova de física da UERJ, tomei uma porrada. Consegui passar, porque, assim, a nota de corte não foi tão alta, mas eu tomei uma porrada. Então, assim, cara, eu não sou tão inteligente assim, sabe? O básico a gente leva, mas não tem essa, é dedicação, cara. Vocês estudarem, com certeza, vocês vão chegar lá bem mais preparados do que eu, sabe? Bem mais preparados. eu não acho que eu sou, eu não acho que eu sou, nossa, inalcançável. Não, vocês devem ir bem mais longe do que eu na nota, vocês devem tirar uma nota melhor que eu, chegar no lugar melhor do que eu, até igual, sabe? Então, assim, não, não foi essa, sabe? Eu só dei mole que eu não estudei, então é uma coisa que eu recomendo para vocês, estudem, faz diferença. Não dão esse mole que eu dei, entendeu? Eu consegui, mas foi arriscado. Não recomendo. E até, assim, o Henrique topou vir aqui e tem a trajetória de sucesso dele, mas só para não ficar só com essa referência, se eu não me engano, do ano passado, Roberta Vitória ou Vitória Roberto? Vitória Roberto. Vitória passou para o Berge. Passou? Passou para a Odontologia. Também inteligente, Odontologia passou, assim, todo mundo pode ter o seu sucesso de inteligência. O Henrique teve, a Roberta teve, vocês também podem ter, tá? Não é só, não é exclusividade, acessível só para algumas pessoas. Inclusive, também falar que a Vitória, assim, a gente terminou o ensino médio em 2019. A Vitória, ela fez em 2019, mas não conseguiu, sabe? Travei. Nossa, travei. Mas eu acho que só um ponto de lugar. Nossa, travei horrível. Meu Deus. Enfim, a Vitória, ela fez e não conseguiu passar de primeiro. Entende? Mas assim, ela se esforçou, acompanhava ela, então, ela se esforçou, continuou estudando e esse ano, ela conseguiu passar. No caso, seria ano passado. Esse ano, esse ano, ela conseguiu passar. Então, é outra coisa também, assim, não desanima. Não é assim, estou com 18 anos, se eu não passar agora, acabou minha vida. Não. Pelo contrário, a vida continua e vocês vão ter mais chances de vir pela frente, entendeu? Então, aprendizado. Não sei se vocês já fizeram antes, vestibulares, mas de qualquer forma, é um aprendizado e aí vocês vão ficar mais fortes para os próximos. Entendeu? Maravilha. Pessoal, mais alguém tem perguntas? Talvez alguém aí do chat, ou Thais, ou Wesley, ou Thais, ou Thais, Ah? Não, a gente já fez a pergunta que ele fez. Mas só essa pergunta, não tem mais de volta? É isso. Ah, eu estou me perguntando de como o Brasil de LinkedIn ajudou você para... Para o pessoal que está online, então, a pergunta é como, que o perfil do LinkedIn ajudou ele, ou se ajudou ele, em alguma situação? Ótimo. Então, LinkedIn, hoje eu estava até ouvindo a Elana falar de LinkedIn. Minha opinião sobre o LinkedIn, LinkedIn é uma ferramenta, vocês já sabem, de trabalho, de emprego, mas, eu vejo aqui no Brasil, eu acho que, assim, eu não procurei muito de primeiro emprego, porque não era o que eu queria, não queria trabalhar em tempo, porque o emprego, eu acho que iria dedicar muito do meu tempo, então, eu evitei um pouco. Mas, assim, procurava no LinkedIn, ficava olhando o que tinha. E uma coisa que eu percebi é que, você tendo um perfil atualizado, você gera mais alcance para o seu perfil, né? porque, quando eu atualizei o meu perfil no LinkedIn, começou a aparecer assim, você apareceu em pesquisas de vagas. Sabe, é uma coisa assim, que é meio boba, mas, assim, alguém do RH está procurando alguém e está aparecendo no nosso perfil, sabe? isso porque a gente está atualizando. aqui no Brasil, eu vejo o LinkedIn como uma plataforma que é mais para... eu não vejo como um primeiro emprego, eu vejo o LinkedIn mais como algo para você já ter noção do que você quer, já está formado, às vezes já tem um curso para entrar direto no mercado de trabalho. Faz a diferença, óbvio, você ter um primeiro emprego no LinkedIn vai fazer a diferença, mas acho que hoje a adoção do LinkedIn ainda não é como lá fora. E aí, se eu queria falar, lá fora, se você tem interesse de viajar, trabalhar lá fora, LinkedIn é o principal, é o principal. Eu ouvi, eu tenho um conhecido, esqueci o nome dele. É da engenharia também. De Minas. Holandês, Minas, Minas, Holandês. Sebastian, isso. Tenho conhecido o amigo Sebastian, ele é engenheiro também, e ele está trabalhando fora. E um dia ele falou para mim o quão importante era o LinkedIn, porque eu estava conversando com ele, cara, é tão importante assim mesmo o LinkedIn. Ele falou, cara, muito. Eu consegui meu emprego numa empresa, assim, top, top, era a empresa que era responsável pela refrigeração das vacinas. Então, era a empresa top. E ele conseguiu esse emprego graças ao LinkedIn. Ele falou para mim, cara, atualiza o LinkedIn, que se você pensa grande em trabalhar fora, LinkedIn é a chave, porque o pessoal vai ali direto. E é verdade, esse dia eu estava procurando curso para fazer, acho que era da Itália. e foi tudo pelo LinkedIn, eu consegui ser aceito pelo LinkedIn, sabe? Então, assim, recomendo vocês irem atualizando o LinkedIn, mesmo, tem pouca coisa, mas vai colocando, fez um curso, coloca, fez algum, saiu em alguma entrevista, coloca, que lá para frente seu LinkedIn vai estar completo e aí, querendo ou não, vai ser um diferencial se comparar aos outros. Porque, cara, a tecnologia está aí para ficar, sabe? então daqui a pouco não vai ter mais essa de papel, sabe? Ficar entregando currículo, vai ser tudo online. Ah, é que a Thaís falou que vê todo mundo do Camp, lá dos Estados Unidos, né? Sim, né? Então, para tu ver lá fora é algo que é muito, muito, muito grande, muito sim, todo mundo já tem noção. Para a gente ainda não está tão assim, mas se vocês pensam grande para trabalhar em uma empresa grande, em uma multinacional, em uma empresa internacional, o LinkedIn é com certeza o melhor caminho, a melhor ferramenta. Alguns comentários meus nisso são, primeiro, para vocês terem um LinkedIn forte, não vai acontecer da noite para o dia, né? Vocês têm que estar o tempo todo alimentando, vocês têm que estar o tempo todo alimentando para quando alguém for ver, ver que tem um histórico grande ali, né? Não dá para agora vocês pensarem que é tudo pronto. Então, a importância de sempre ir mantendo, porque quando vocês precisarem, ele está pronto. Segunda coisa, como o Henrique falou é, o mundo está cada vez mais online. Então, mesmo que vocês não vão fazer, tipo, vão pegar um emprego em outro país, se vocês forem fazer um curso em outro país, alguma coisa, se tiver um processo seletivo, eles vão olhar lá. Então, cada vez mais vão estar buscando online e a referência vai ser para vocês online. Então, aí, e também na falta, assim, não tem outra ferramenta. Mesmo que o Brasil use menos que outros países, não existe uma ferramenta que seja mais usada do que o LinkedIn para profissão. Então, a aposta continua sendo o LinkedIn. Vocês estão cedo, vocês entrando no LinkedIn agora estão muito cedo. Se você chegar para alguém da mesma idade que você perguntar, tem LinkedIn? Alguns. Então, vocês estão cedo, então, assim, vão construindo devagarzinho, como o Roberto disse, caraca, só para uma hora ruim. Mas é isso, LinkedIn é importante, pessoal, recomendo. E outra coisa, vai ser valorizado os recrutadores, as pessoas perceberem que vocês já tiveram esse interesse no LinkedIn tão cedo. Vocês estavam focados no assunto, significa que vocês estavam interessados em se construir profissionalmente. Ou seja, nós, tão jovens já com LinkedIn, já tem informação lá, não se preocupem com a quantidade, porque a gente sabe que vocês ainda estão no colégio, não vão ter três experiências. Mas só que vocês já estarem lá de maneira organizada e vocês perceberam que houve uma reflexão, houve uma estruturação, está tudo certinho, já vai causar uma ótima impressão. Sim, claro. Pessoal, o tempo para mais uma pergunta de intervalo, aproveitar aqui a referência do LinkedIn. Alguém tem uma pergunta? Thaís, Wesley, Karine? Última chance para uma última pergunta. Que vocês conseguirem decifrar o que é o futuro além da escola. É mesmo, pessoal, é qualquer coisa, só faculdade, emprego, qualquer dúvida da escola que vocês tiverem. Então, é para ajudar. Como eu falei, é tudo diferente, então, assim, talvez quando vocês terminarem já seja um pouco diferente como foi comigo. mas fique à vontade, sabe, tudo. Verdade. Wesley, você pode acabar sendo o calouro do Henrique. Eu vi que você escreveu aí. Verdade, tomara. Você pode acabar sendo o calouro do Henrique lá na UERJ. Pega o caminho das pedras, pega as dicas, porque ele sabe exatamente o que vai ser a sua vida amanhã. Karine, quer fazer alguma outra coisa depois quando acabar a engenharia? Boa pergunta. Essa pergunta é boa porque... Calma aí. Eu vi o que vocês falando quando vocês querem fazer faculdade, mas não sabem o quê. E, cara, normal, eu quando eu estava terminando o ensino médio eu também não sabia o que eu queria fazer. Então, eu sabia o que eu queria engenharia, mas eu não sabia qual, eu não sabia qual eu queria. Então, a mecânica foi meio que assim, de última hora, eu falei, eu quero essa. Então, de vez em quando, de vez em quando, eu penso assim, foi a escolha certa? Será que eu tenho alguma outra paixão? Então, hoje, hoje eu me sinto bem realizado fazendo engenharia mecânica, mas eu confesso que um tempo atrás eu queria trocar engenharia mecânica por engenharia da ciência da computação, que seria a programação. Então, provavelmente será um pensamento que vai me acompanhar, talvez uma hora ou outra vai surgir, tipo, e se eu trocasse? pode ser que eu troque, pode ser que eu não troque. Por hora, eu não penso em trocar, mas é algo normal quando vocês entram na faculdade, tipo, será que eu fiz a escolha certa? Quero trocar, entende? Mas, assim, recomendo vocês seguirem o que vocês gostem, cara. Uma coisa que não pode acontecer é ficar por conta de, ai, por conta de pressão dos meus pais, eu tenho que fazer, sei lá, engenharia, eu tenho que fazer isso. Vão no que vocês curtem, porque, cara, vocês vão ver essa matéria por cinco anos. Então, se você não gostar, tipo, se eu não gostar de matemática, eu estou lascado, cara, porque eu vou ver matemática por cinco anos. Então, vão no que vocês gostem, cara, esse é o meu conselho. E, não, eu não pretendo fazer outra coisa. Eu vou destacar duas frases que o Henrique acabou de falar, que são, será que eu tenho alguma outra paixão? E a outra frase foi, vão no que vocês gostam. Onde é que a gente já discutiu nessa aula paixão e o que vocês gostam? E que gaio? A importância exatamente para isso. Não vai ter, nunca 100% de certeza, a vida acontece, pode mudar, você pode querer outra coisa. Eu já pensei isso também. Eu talvez se fosse hoje, eu teria feito toda a faculdade, eu quase certeza. Eu não teria feito a mesma. Mas, pelo menos, no momento da sua escolha, quanto mais você estiver consciente do que você gosta e qual é a sua paixão, mais forte ou mais aderente vai ser a escolha de vocês. A Thaís botou aqui, a Thaís que eu estou quase querendo fazer design gráfico. Podemos conversar sobre isso. Ele botou, é justo porque não juntar com a medicina, mas eu gosto dos dois. Pista sobre cartas e por aí vai. Não, como está falando de design gráfico, a tecnologia está aí, então uma hora ou outra você pode fazer os dois, fazer um curso, talvez não se formar, mas um curso também, sabe? Por aí vai. O que eu te diria, Thaís, que a gente pode seguir nessa conversa aqui depois, é, voltando ao seu Ikigai, onde é que você encontra a medicina e onde é que você encontra o design? No que a medicina cumpre para você dentro das coisas que você pôs no seu Ikigai e no que o design cumpre? Não necessariamente você vai ter a resposta óbvia aí, mas você vai começar a sentir também, não só por definição na cabeça o que é um e o que é outro, mas do que tira e polga qual é o que faz mais sentido para você. A gente pode até ver junto se você quiser, é você? Sou uma das pessoas que fez todos os trabalhos, você tem todo o material, você tem o Ikigai, você tem o teste do disco, você tem acesso ao formulário detalhado do disco e você tem o vocacional. Se você quiser, a gente senta e faz uma conversa, deve uma aula, dentro de uma aula, a gente quer sair em escolha da produção. e por mais irônico que pareça, mas assim, quanto mais próximo de você escolher sua profissão, o que você quer seguir na faculdade, quanto mais próximo isso vai ficando, mais indeciso você fica. Por mais irônico que pareça, mas assim, foi isso que eu percebi comigo, então, acho que desde o quinto ano eu falava que eu queria fazer, não lembro o que eu falava, acho que engenharia civil. E aí chegou no ensino médio, eu falei, não quero fazer engenharia, eu quero fazer matemática, quero dar aula. E aí chegou no final, eu fiquei, putz, matemática, engenharia, ou, esqueci o que era outro. Então assim, vai chegando perto e vai ficando cada vez mais indeciso. Então por isso que é bom ter, como é que é, Ikigai? Ikigai. Tem algum plano, tem um plano. Siga o plano. Maravilha. Te agradecer então, Henrique, pelo seu depoimento, acho que é mais poderoso em qualquer coisa que a gente possa falar, né? Nós já estamos mais à frente na nossa vida profissional, então a sua referência é bem mais rica do que a gente quer transmitir aqui. E nessas suas últimas palavras, o que a gente oferece de apoio, valorizando até o que o Henrique está falando, porque também é uma referência para a gente, para mim, para a Diana e para o Albert, vamos já começar a pensar nisso desde agora. Porque já que é um momento de dúvida, sim, é normal ter dúvida, é normal sentir a pressão, é normal às vezes querer deixar de lado, porque, que há e saco, não quero decidir para agora, mas também, em algum momento, a gente come nessa aula, buscar parar, se debruçar um pouco, refletir um pouco sobre o que é melhor para a gente, porque é a escolha de vocês. E, citando o Henrique mais uma vez, vão com o que vocês gostam. Sim, e uma outra, antes, para finalizar aqui também, é legal, é muito bom falar com vocês, com a turma, porque eu me vejo em cada um de vocês. eu tenho saudade de ficar nessa posição, mas, é só querer compartilhar isso, cara, tipo, o tempo está voando, três meses, cara, três meses, vai acabar o ano, já, meu Deus. Então, nesses três meses, tirem o máximo de proveito de tudo, que vocês possam, e vão com tudo, cara, o mundo está aí, daqui a pouco, acabou a escola, vocês vão conhecer o mundo de verdade, não se assustem, não fiquem pequenos, cresçam e cresçam cada vez mais, que é o que é o caminho, cara, é o caminho, para todo mundo. Maravilha. Pessoal, imagino que vocês devem estar com vários pensamentos, mas para a gente estar aqui conectado com o nosso trabalho, eu queria saber se alguém quer fazer algum agradecimento para o Henrique, além de, óbvio, agradecimento que eu já falei, então, vocês conseguirem dar um tempinho em tudo que vocês estão pensando e se conectar com essa apresentação, com essa fala, esse momento, se alguém quiser registrar no chat ou aqui algum agradecimento, também fica em nome de vocês, eu já adianto em meu nome da Diana Henrique, muito obrigado pela disponibilidade sua de abrir o nosso pedido, foi de última hora e você se esforçou. Não, saí da minha zona de conforto, saí da minha zona de conforto. Essa apresentação aqui de alguém que começou falando que não gostava de falar em público, agora você fala em público e ainda com transmissão online, parabéns, você falou super bem, a gente percebe a diferença que eu estava aqui com você há dois anos atrás, que bom que você está seguindo aí o teu caminho e com todos esses contatos, que bom que você não sumiu, também vai ser esse convite que a gente faz para vocês. Cara, essa é a prova que eu sinto muito saudade, porque eu estou sempre aqui. Maravilha, nós também aproveitamos tomar uma saudade. Se quiser voltar, a gente combina outra coisa, viu? Se quiser, ano que vem também. Faltam e falem para a gente, a gente faz outro papo daqui a um tempo. O próximo terceiro ano eu estou aí. E também para todo mundo que está aí, foi legal falar essa conversa e qualquer dúvida, principalmente da UERJ, porque é onde eu estudo, qualquer dúvida, pode falar comigo no Instagram ou sei lá, no telefone. Eu demoro, mas eu respondo. Sincero. Então, podem falar comigo qualquer dúvida vestibular, UERJ, o que tem que fazer, que eu vou estar sempre ajudando vocês, beleza? Então, desejo o melhor para todo mundo e eu espero ver o rostinho de todo mundo na UERJ ano que vem.